Canaltech Especial IFA 2014 Fique por dentro de tudo o que rola na feira com a gente! Gostando ou não da ideia, a selfie é um fenômeno cultural que não dá sinais de que irá embora tão cedo. E pelo que vimos aqui em Berlim durante a IFA 2014, essa é também a aposta de diversos fabricantes de smartphones que anunciaram novos selfie phones aos montes durante os primeiros dias do evento. Esse foi o principal mote dos novos Nokia Lumia 730 e Lumia 735 apresentados pela Microsoft. Os dois dispositivos são praticamente iguais. A principal diferença é que o 730 está habilitado apenas para a rede 3G, enquanto o 735 suporta o 4G. O Lumia 730 também suporta dois cartões SIM. O 735 é um dos primeiros dispositivos que passa a integrar o portfólio da Nokia após a aquisição da empresa finlandesa pela Microsoft. Com ele, a empresa tem como objetivo ocupar um espaço no setor de smartphones intermediários, mercado importante e com alta demanda e volume, principalmente em países emergentes. De longe, o smartphone não é muito diferente de outros modelos antigos da linha Lumia, com cores chamativas como verde e laranja, apesar das cores preta e branca também terem sido apresentadas. O corpo plástico passa aquela já conhecida sensação de um dispositivo barato. Apesar disso, é possível notar o cuidado com alguns detalhes, como a junção entre o chassis e a tela, quase imperceptível. Com 4,7 polegadas, o smartphone também encaixa confortavelmente nas mãos. O destaque do Lumia 735 fica na sua câmera frontal, de 5 megapixels. De acordo com a Microsoft, a câmera tem foco nas selfies, com um ângulo mais amplo de captura. Ela também tira proveito de um aplicativo de selfies, que permite melhorar o resultado final da imagem com alguns efeitos de iluminação, contraste e brilho. Além disso, a câmera frontal também está otimizada por uso do Skype, capaz de realizar filmagens em 720p. Na parte de trás, a câmera de 6,7 megapixels também pode ser usada para selfies através de um beeper, que avisa a contagem regressiva até clicar a imagem. Por ser um modelo intermediário, o display HD AMOLED de 1280 x 720 pixels e densidade de 312 pixels por polegada não chama tanta atenção quanto de smartphones top de linha, mas a tela é honesta e as cores vibrantes. Na parte de hardware, o Lumia 735 vem equipado com processador Snapdragon 400 de 1,2 GHz, 1 GB de memória RAM e armazenamento interno de apenas 8 GB. Apesar de ser considerado um chipset intermediário, o processador da Qualcomm garante uma movimentação fluida e não há nenhum lag que notamos ao usar o smartphone. A bateria é de 2.220 mAh. Na Europa, o Lumia 735 deverá ser comercializado a partir deste mês por 219 euros ou cerca de 630 reais, um preço honesto para o que o dispositivo oferece. Se a onda da selfie será capaz de sozinha alavancar a venda do novo modelo, não podemos afirmar. Mas o Lumia 735 é uma adição sólida ao setor de smartphones intermediários, que parece cada vez mais ganhar importância para garantir o volume alto de vendas, conforme mercados mais tradicionais e desenvolvidos vão se saturando com smartphones top de linha. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você!